Só o país vem pra pressão Só o país vem pra pressão Eu tenho 28 anos e nunca ninguém me carregou Vai Deliano Isso é coisa de piada, bota na mão essa porra Isso é coisa de piada, fica assim Claro, homossexual Mas tem que virar essa porra, senão vou aloprar em Eu sou zoeiro Vai caralho Vai, chupa Chupa o dedo agora Chupa o dedo Chupa dois dedos agora Chupa a mão inteira Chupa dê a pátria Chupa dê a pátria A pátria A pátria Para a pátria